Anualmente o Senac forma mais de 1.300 pessoas por meio do programa Senac de gratuidade, oferecendo uma estrutura completa para os alunos. Nós temos aqui as salas pedagógicas extremamente preparadas, nós temos os laboratórios de informática, todas as salas extremamente preparadas para receber o nosso público, os nossos alunos. Então o Senac funciona no período da manhã, nós temos cursos que estão sendo realizados de manhã, à tarde e também à noite. Então aproveite essa grande oportunidade agora, você que está buscando uma qualificação, você que está trabalhando e gostaria de aprimorar o seu currículo, você que está buscando o primeiro emprego, você que está aí de repente com uma grande oportunidade na sua mão através do Senac para você fazer os cursos e não tem absolutamente custo nenhum. Atualmente o Senac está com inscrições abertas para nove cursos que começarão entre junho e julho de 2024. Dentre as opções disponíveis, há vagas para os cursos de barbeiro, com início previsto para o dia 3 de junho e duração total de 172 horas. Já o curso de maquiador terá início no dia 15 de julho, com uma carga horária total de 160 horas. O curso de assistente financeiro começa no dia 10 de junho, também com 160 horas de duração. Para quem se interessa por recursos humanos, o curso de assistente de recursos humanos terá início no dia 17 de junho, com 160 horas de aulas. O curso de desenvolvedor full stake, com uma carga horária de 388 horas, está programado para iniciar no dia 24 de julho. Além disso, o curso de informática básica, com duração de 40 horas, começa no dia 11 de junho. Já para quem deseja aprender sobre aplicativos básicos e informática, o curso terá início no dia 15 de julho e totalizará 15 horas de aulas. O curso de técnica em vendas, com duração de 15 horas, começa no dia 17 de junho. Por fim, o curso de e-commerce, com 42 horas de duração, terá início no dia 1º de julho. Segundo Nilson Pérez, técnico de relações com o mercado do Senac, o certificado da instituição é um diferencial importante na busca por um emprego. Um certificado do Senac, com certeza, reconhecido nacionalmente, ele abre portas para as pessoas no mercado de trabalho. O empresário gosta de pessoas que se qualificam e o Senac está aqui para oferecer essa qualificação à comunidade em geral. Vanderlei Correia, gerente executivo do Senac, orienta sobre o processo de inscrição. As pessoas podem vir até o Senac fazer a sua inscrição, entrar no nosso site também, fazer a inscrição. Todos os cursos são 100% presenciais e realizados aqui no Senac. Nós temos também a parceria com o Cinti Comércio, nos cursos gratuitos, importantíssimo para os nossos comerciantes, que vai também estar acontecendo a partir de junho agora.